Este acidente foi registrado na esquina das ruas Tapir com Itapuã, no bairro Brasil, em Pato Branco. A colisão envolveu este veículo Gol, que transitava pela via preferencial, a rua Tapir, e teve a frente cortada pelo veículo Duster da Renault. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local realizando o atendimento à motorista do veículo Gol, que teve ferimentos leves e foi conduzido à UPA. No veículo Duster, ninguém se feriu e seus ocupantes dispensaram o atendimento. Danos materiais de grande monta nos dois veículos que foram liberados aos proprietários por estarem em situação regular.